Olha, acho que depois dessa matéria não restam mais dúvidas com relação ao absorvente interno, não é mesmo? E agora eu quero te mostrar a variedade de produtos que vão te dar uma mãozinha para encarar aqueles dias com mais saúde e leveza. Vem conferir comigo! Aqui na PagMenos você vai encontrar um setor inteiro dedicado aos cuidados íntimos da mulher. São absorventes com uma tecnologia avançada das mais diversas marcas. Lenças umedecidos, sabonetes líquidos, protetores diários e muito mais. Então se você quer ter sempre seus cuidados pessoais em dia, a PagMenos é o lugar certo. Passe na loja mais perto de você ou compre pelo nosso e-commerce. O que não pode é descuidar da saúde íntima.